Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais a exploração, mais uma lenda nova que foi nos passado. E hoje a gente veio aqui para fazer a exploração. Hoje a gente estamos aqui na casa da Solange. Uma casa conhecida como a casa da Solange, né Thaís? Isso. Diz que morava uma mulher aqui, que ela chamava Solange, e disse que o marido dela encontrou ela enforcada dentro dessa casa. E depois disso, ninguém morou nessa casa. Mas ele abandonou, não quis mais saber da casa, e ninguém sabe o porquê que ela se enforcou. Diz que ela tinha uma vida boa, né Thaís? O marido dela gostava dela, eu acho que pode ser depressão, cara. Só pode, Thiago. Por isso que a gente fala, quando você estiver triste, alguma coisa assim, conversa com os pais, conversa com amigos, né? Porque depressão não é fácil, gente. Depressão é uma doença e tem que ser tratada. Então pessoal, hoje a gente veio aqui na casa da Solange. Parece que o mato está tomando conta do local, mas vamos ver se a gente consegue entrar lá dentro. e filmar tudo pra vocês. Hoje a gente veio de dia, né, Thiago? Pra fazer o reconhecimento, explorar o local. Não sei nem se a gente vai conseguir entrar aí, mas vamos tentar. É, vamos ver se a gente consegue entrar lá. Senão a gente só mostra por fora. Mas não, vai dar um jeitinho de entrar lá. Peço pra você deixar o like, se inscreve no canal, e bora pra mais exploração. Tiago, vamos andando aqui em volta primeiro, ó, porque vai que a gente acha um caminho. Toma cuidado com o cobre, hein, cara. Quando tem muito mato assim... Cara, essa casa é muito antiga, tinha muito lindo. Muito. Olha. Meu Deus, vai entrar. Por lá nós não conseguimos aí? Não, vamos olhar pra você aqui. Ó, aqui parece um trio, ó. Ó, aqui é um trio. Só que a gente vai ter que ir meio rápido, não dá bobeira ficar de cobra, tá? Então vai que eu vou atrás. Já tá chovendo. Tá chovendo, hein? Tem dor em mim. Ó, tem dor de novo. Nossa, pessoal. Que casa sinistra. Amor, olha a cobra pra cima, hein. Que sinistro, hein. Olha. A gente não vai poder enrolar, Tiago, porque ali na estrada não tem pedra. Se a gente pegar a chuva aqui, nossa... Que susto! A caminhoneta não sai. Pessoal, aqui todo jeito é uma varanda muito bonita, hein, Thaís? Muito bonita, grande, né? Olha. Que deveria ter algum cômodo, ó. Aqui deveria ser uma chaminé da churrasqueira. Ou fogão a lenha pro lado de dentro, né? Sim. Vamos dar uma olhada aí. Olha tudo, hein, se não tem cobra. Licença. Licença. Nossa, que casa sinistra, né? É, no fogão a lenha não era, não. Ó. Aqui eu acho que era pia. Era pia. Nossa, cara. Nossa, aqui dentro tá de noite já, né, velho? Tá de noite. Olha, banheiro, Thaís. Ó, tem um mal de pia aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha, meu amor. Nossa. Olha que banheiro sinistro, cara. Gente. Olha essa janela. Amor, sinistro daqui, hein? Olha essa patente, pessoal. Nossa, cara. Ó, tomava banho ali, ó. Não é box, nada. Ó, negócio de plástico ali. E não tem nem piso, tá vendo? Nem no chão, nem nas paredes. Que geralmente tem. Onde será que ela se enforocou? Não sei. Ah, que fogo. Aí tem fogo. Eita, pega! Você viu o tanto de morcego? Cara, tinha mais de dez. Amor, melhor entrar um só. Vai lá. Não, vai você. Não, vai lá. Não, não. Não, não é pra cima. Tem mais um ali. Ai, meu Deus, não. Vai você aí só. Vou nada, vamos mais um outro. Eu tenho medo de bicho, tá aí. Você sabe, cara. Ai, que moça. Saiu? Saiu. Volmei pra baixo. Volmei pra baixo. Caramba. Vou fechar tudo pra aquele quarto aqui. Tem uma cama aqui, mano. Pode vir. Nossa, tem uma porta aberta aí. Olha ali. Não vou nomear pra cima. Só a cama. Nossa, cara. E uma cama bem antiga, hein. Vamos entrar. Não tem coisa. Olha. E cobra. Olha. Thiago, isso aqui é uma cama muito antiga, cara. Muito antiga, cara. Madeira pura. Olha a janela. Olha a janela. Sinistra, né? E aí era a sala. Sala. Pelo jeito. Aí tem um negocinho aqui, ó. Nossa, cara. Não sei como ela vai sair daqui. Começou a engrossar demais. Olha, tem um todo aqui, ó. Meu, começou a engrossar demais, cara. Vamos mostrar aqui. Vamos tentar sair, porque senão ela não sai com calma daqui, cara. Senão ela não consegue sair, pessoal. Aí outra hora a gente vem já de noite, né, Thiago? Porque a gente já achou o local e já deu pra dar uma olhada mais ou menos. Aqui era um quarto. Outro quarto aqui. Olha, tem um desenho ali, ó. Eles tinham filhos, Thiago? Ah, não sei. Só foi me falado que a Solange se enforcou aqui. Se enforcou, né? Uma casa muito antiga. O pessoal tá impressionando demais. Eu não sei se dá pra escutar a chuva. Não, não é pra cima. Aqui, eles estão todos aí. Tá. Aí, eles estão tudo ali em cima mesmo. Mas mostra o chão aí, tudo. Ó, é tricômodo. Já não é nem. É. A Mona vai ter que sair correndo. Pessoal, a gente não vai ter muito como ficar aqui por causa que a estrada aqui é pura terra. Eu vou mostrar. Vamos junto que eu vou mostrar tudo pra vocês. Muito bacana. Nossa, cara. Olha, tem... Ó. Vamos lá, hein? Vamos, corre, amor. Pessoal, vou mostrar pra vocês a estrada que é pra vocês verem. Olha, tá engrossando demais a chuva. Olha. Olha, cara. Olha. Ministra, gente. Top demais essa casa, hein, Thiago? Vai ter que vir um dia de madrugada aqui. Eu queria ser opcionado que você vai ter que sair correndo. Então, sair correndo dá lenda. De dia. Olha aqui a estrada, galera. Pessoal, não é nem estrada pra... Olha aqui, ó. Só o trator passa, ó. Tá vendo o jeito que é? Se chove, nós não sai daqui, porque a caminhoneta não é 4x4. Caraca. Vai, valeu a pena. Valeu a pena, cara. Muito top. E... Olha aí, pessoal. Tá chovendo demais. Vou querer vir à noite aqui, cara. Vou querer vir à noite. Não, a gente vai vir sim. Nossa, só pra ver. Pessoal, a mulher, ela foi encontrada pelo marido dela, enforcada, dentro da casa. Eu queria tentar olhar mais, pra tentar ver mais detalhes, ver se a gente descobriu alguma coisa. Mas com esse tempo não dá, cara. Não dá. A gente vai... Olha, tá chovendo demais, gente. Olha o jeito que é a estrada. Por isso, não é demora 10 minutos lá dentro da casa. E a caminhoneta, pessoal, ela não é 4x4. Não. Se coisar, mas fica enroscada aqui, igual carro mesmo. Ela... Olha, eu tô até cansado de correr. Tá vendo? Nossa, Thiago. Vamos sair daqui. Vamos ver se nós achamos a estrada que tem a pedra. Então, cara. Olha, essa é a lenda da Solange. A casa aí, muito sinistra. Pelo que parece, essa casa aí deve ter mais de 70 anos. Ah, por aí. O Matos tá tomando conta, mas dá pra entrar dentro da casa. A gente vai ainda vir fazer essa investigação. Vamos ver. O que você sentiu? Você sentiu alguma coisa ali entrando assim? Cara, foi muito rápido ali, sabe? Mas dá pra sentir que tem alguma coisa, cara. Ela é tenebrosa, né, Thiago? Tenebrosa. Dá pra sentir que tem alguma coisa. É uma casa grande. Uma casa grande. Quantos quarta tem? Começou a grudar no pneu, ó. Ai, meu Deus. Tá indo tudo certo. Começou a grudar no pneu. Tá estando o barulho, ó. Nossa, cara. Vai estar lascado. E agora, né? Vai pra onde, hein? Eu não sei. Thiago, e quantos quartos tem? Você lembra quantos quartos tinha dentro da casa? Três quartos. Três quartos. Dois dos morcegos e aquele da cama. Ah, entendi. O banheiro, achei muito sinistro, cara. O banheiro. Muito, né? Muito sinistro. Mas, galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. A casa lá é sensacional. Muito top, né, Thaís? Aham. E aí, se vocês quiserem que a gente venha de madrugada, pessoal, comenta aí embaixo, né, Thiago? Que a gente vem. É longe. A gente tem que esperar um dia que não esteja chovendo. Sim. Peço aí até desculpa pra vocês por estar fazendo esse vídeo correndo, hein? Não era a nossa intenção. Não estava chovendo na hora que não ia para Arolesa, é isso? Não. Na hora que a gente fez a entrada não estava chovendo, não. E agora? Pra onde? Eu acho que é pra lá, ó. Pra lá? Não sei. Não estava chovendo e a gente foi pra gravar mesmo. Foi passada a localização. Falamos, vamos lá conhecer essa casa da Solange aí. A mulher que sim foi por... Então, mas tá vendo que o tempo pra lá tá ali? É, olha aqui. Ah, a nuvem tá aqui, ó. Bem na casa, na hora que a gente entrou. Parece que coisa de outro mundo mesmo. Bom, mas deu pra gente conhecer a casa, né? A gente conheceu a casa. Dá pra gente vir de noite, que a gente já achou ela, já sabe como que ela é. Então, se o pessoal quiser, a gente volta de madrugada aí um dia. E continua sem pedra, sem carreador com pedra, pessoal. Mas tá lascado, galera. Carreador é estrada. Eu vi como uma pessoa comentou esses dias o que era carreador. Carreador é estrada aqui pra nós. É, aqui na região aqui do Paraná, aqui, onde a gente mora aqui, carreador é uma estrada. Isso aqui é estrada de terra. Aham. De pedra, né? Não era pra ser isso não, mas... Isso aqui, no caso, é abandonado. É. Quando a gente não passa, mas passa assim. Mas é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Se você gostou, deixa o like. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho